da Makeup By Pee, fui convidado para comentar o vídeo de final de ano, no qual vou tentar fazer com a melhor misteria, dentro de todo o meu profissionalismo e conhecimento sobre maquiagem. Neste momento a Filipe está um bocado, como podem ver, entusiasmada com o que a maquiagem vai fazer, está a meter cenas nas pálpebras, cenas essas que vão ser conjugadas com outras cenas, está a limpar com esta escova ou esta, não sei talvez, esta parte de cima, porque não apanhou água de manhã, então é preciso levar um bocadinho mais de esfregona, que é para que a coisa fique mais bonita e lavadinha. Esta parte escura é para tirar as remelas, geralmente de manhã quando acordamos temos remelas e assim com a parte escura as remelas não se notam, ficamos mais desremelados, digamos, é um processo simples, é um processo que passa por uma camada negra sobre um tecido, sobre a nossa pele basicamente e que pronto, fica uma coisa para, entretanto, eu fui buscar um bocado de sushi e da parte dentro de sushi tirou uma coisa com areia, geralmente isto nos olhos dá um bocado comichão, mas que mais uma vez estávamos a usar mais uma esfregona, não há problema nenhum, porque devagarinho com a esfregona não fazemos com que ele não entre, mesmo na íris, fica só mesmo assim à voltinha, à volta. É porque depois isto tem que ser rematado com uma coisa negra, que é para ninguém perceber o que é que fizemos aos olhos, pronto, mais uma vez no canto, acho que há aqui um processo mais ou menos comum, que é as cenas todas vão todas para o canto do olho e a partir da cena do canto do olho é que vai para o resto do olho e assim sendo a coisa faz-se, é preciso limpar os restos que sobram, como é óbvio, se não parece que fazemos não só no olho, mas na cara toda, pronto, e como vêem a coisa materializada, ela está a chorar neste momento, está a chorar de beleza do trabalho que fez, está a chorar e pronto, e agora vai começar a desenhar como deve ser, vai pegar num verdadeiro, ah não, não é esta parte, é seguir assim. Ah, esta é a parte mais importante da maquiagem, é a parte da lágrima, é final de ano, não se esqueçam, está a acabar o ano, portanto há aqui uma certa tristeza, incluída aqui no processo e portanto uma lágrima no canto do olho, como diria o outro, sabe sempre bem. É infalível, de facto, o processo é infalível, são quatro, apenas cinco, cinco, seis, sete gotinhas apenas, se faz, ah e uma catota, se faz oito, nove, ou seja, é preciso gastar quase o frasco todo para que a coisa funcione, portanto, basicamente é esse o, digamos assim, a história. Aplica-se com uma esponja de piaçava, daquelas boas, que não sejam muito, muito gordurosas, nem que sejam daquelas que arranhem a cara, mas vamos mais querer para espalhar as cenas. Pronto, estou aqui a, basicamente a embutumar toda a minha cara, a minha não, a dela neste caso, para, de facto, transformar a minha bela cara num belo placar de cremes, pronto, basicamente é isto. Tenho que segurar a bota do nariz, ela está ali com uma embutagem, porque nem quero ver o que é que vai pôr na cara, porque o maior é aquilo, enfim, se esteves fui da China ou da Malásia, ou lá o que é que é isto, e portanto, eu já nem contei quantas vezes a que ela põe, mas põe umas vinte, pronto, nesta aqui põe-se põe vinte vezes, vinte vezes, vinte vezes assim à volta, e depois não se esfrega, dá-se pequenos murros nos olhos, até aquilo a ficar mesmo por dentro da pele. Não se preocupe, e no final segue-se a parte de ficar um bocadinho mais escuro, devido das murraças que se tem que dar para que aquilo entre, porque, pronto, é difícil. Portanto, cuidado para a glágrima não cair, porque senão, pronto, não se consegue chorar como deve ser na passagem de ano, portanto, devagarinho, devagarinho. E agora, vira, 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 esta técnica, vira esta técnica, extraordinário, dá-se murros. Olha, mais uma que eu não quero ver, que é uma que se chama Nude, pronto, com esta aqui, é milagrosa, olhem-me só, e depois, eixo, 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 extraordinário, não é? Olha, olha, eixo, até fico de boca aberta, e eu e ela, olha, eixo, 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 muito bonito, muito bem. Pronto, agora um bocadinho do nariz, só para que a coisa fico mais ou menos enquadrada, e na testa, claro, a testa também é importante, portanto, e nada como um sorrisinho para se ficar mate, stay mate, agora vamos ficar mate. Bom, o problema disto tudo, como é óbvio, é que temos que usar para aí 5 vassouras, 3 esfregonas e 7 ou 8 cremes diferentes. Não é fácil, isto não é fácil, porque para já é preciso saber que esfregona usar com cada um dos cremes ou das coisas, e isto nem sempre é fácil ao invés de alinhar. Às vezes enganamos-nos na esfregona, e a coisa não funciona da mesma forma. Se usarmos uma esfregona no dia a seguir, de um tamanho ou de uma dimensão diferente, a coisa fica melhor ou pior. Ah, é importante mudar um bocadinho a cara para o lado quando se desmete estas cenas. Fazer assim à boca, assim que estou a ver, assim, já passou, pronto, é importante. Magia, também é importante nestes momentos, vem agora a magia do próximo ano, e olhem só para isto, olhem só para isto, olhem só esta magia, epá, já estou com uma cor espetacular. Agora, em cima, vamos fechar um bocadinho da cor do cabelo, porque esta cor do cabelo ajuda depois a fazer o resto, e olhem só para isto, olhem só para isto, muito bem, isto é que é. E no final só com mais um bocadinho de cor de coração, é do coração, portanto, pronto, temos que meter um bocadinho mais para ali, um bocadinho mais para o outro lado. Reparem, é preciso virar a cara para o lado, não se esqueçam de um bocadinho virar as caras para o lado, as bocas, a boca, as bocas têm, e o nariz também, quando se faz assim, assim, ao nariz, que é para a coisa funcionar do que deve ser. Isto é muito importante, todas estas técnicas e estas movimentações faciais são importantes, porque se não forem acompanhadas da mesma forma, acreditem, não vai ficar da mesma forma. Portanto, no final, é preciso dar beijinhos às embalagens de plástico, e pronto, e no final nota-se que de facto funciona, que vem, como com a coisa funciona. Vê, olhem ali a lágrima, olhem ali a técnica da lágrima. Hã? Hã? Extraordinário. Hã? Muito bonito. Estão a ver? Muito fácil. É só uma questão de usar a esfregona correta no creme, correto. E pronto, gostei muito de ter participado neste vídeo e até uma próxima e até para o ano, com uma maquiagem, não de chorar de canto do olho, mas de chorar por a lágrima toda e pelos olhos todos. Beijinhos, até à próxima.